Eu pedia sempre para Deus me orientar, orientar a minha vida, o meu casamento, porque do jeito como estava, não estava me agradando. Eu também tenho certeza que não estava agradando a Deus. E isso me aproximou de uma instituição que pregava a verdade. Ao entrarmos na igreja, a gente foi muito bem recepcionado. E nós temos uma equipe que fica ali na porta para dar as boas-vindas para as pessoas que chegam, tanto para os irmãos da igreja, como para os amigos que vêm nos visitar. No caso de Leandro, foi dessa maneira que aconteceu. Ele chegou na igreja no sábado de manhã, foi recebido por uma equipe. Essa equipe passou para ele um papel onde ele pudesse preencher os dados dele com o endereço, o telefone, para que mais tarde a gente pudesse fazer um contato com ele. Aí mandamos uma mensagem para o celular dele e repassamos para o Tiago, que é o diretor de pequenos grupos da igreja, para que depois fizesse o contato com ele. Eu recebi o canhoto com os dados do Leandro. Cheguei em casa, liguei para ele, me identifiquei como recepcionista da igreja, que estávamos oferecendo o estudo bíblico, né? Se ele queria estudar a Bíblia com a gente, conhecer as doutrinas que nós cremos. E ele aceitou e marcamos aqui a tarde que nós temos uma classe bíblica, né? Só que eu preferi jogar bola no sábado à tarde. Aí eu, me arrumando para jogar bola, aí o Tiago, que fazia parte da recepção da igreja, me ligou e perguntou se eu viria meu fazer o estudo. Nesse momento caiu uma ficha na minha cabeça e eu perguntava para mim mesmo, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu já sei da tua verdade. E eu sei que eu estou fraco, mas eu sei que o Senhor está usando pessoas, os teus filhos, para me alertar. E naquele momento, quando o Tiago me ligou, ele não só estava me ligando, mas ele estava me libertando através de uma oportunidade de estudo da palavra de Deus. A recepção na igreja faz muita diferença. É o primeiro contato que a pessoa está tendo. Quando eu sou estudante de administração, a primeira aparência que a gente vê de uma empresa é a recepção. Se ela for mal recepcionada, aquela pessoa não vai votar. O primeiro contato se torna tanto positivo quanto negativo. Isso faz total diferença. Naquele momento, eu me senti abraçado. Eu me senti confortado, porque eu não só senti o abraço dos meus irmãos, mas senti o abraço de Deus. Depois que nós dois nos batizamos, o nosso relacionamento ficou uma bênção. Ele ficou mais atencioso, mais amoroso. E só tem a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Hoje estou muito, muito mais que feliz, como diz a palavra de Deus, bem-aventurados aqueles que andam no caminho do Senhor. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto